A Cátolina descobriu a gente e a gente descobriu a Cátolina. Na verdade, foi mesmo a minha primeira vista. A Cátolina tem tudo o mundo que a gente espera na Cátolina. Conforto, beleza e sofisticação. Quer ficar linda? Oi gente, Cátolina! Tchau! Oh, my, my, how beautiful Oh, my irrefutable father Told me, son, sometimes it may seem dull But the absence of the light is a necessary part Just know You're never alone You can always come back home Home, home, home You can always come back Every road is a slippery slope But there is always a hand that you can hold on to Looking deeper through the telescope You can see that your home's inside of you Just know That wherever you go No, you're never alone You will always get back home Home, home, home Catulina, até embaixo de chuva a gente ama A nova coleção da Catulina tá totalmente demais Catulina combina seis dias de chuva Qual é o seu véio de descensiva? Catulina, você é tudo de bom 1, 2, 3, via to kingdom Catulina, você é tudo de bom Megatron da Corte Se inscreva no canal e ative o sininho.